Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal Galera, vocês sabem que eu estou aqui no Salão do Automóvel trazendo muitas novidades Já fiz vários vídeos aqui para o canal para vocês E hoje eu também vou trazer mais algumas novidades, mas eu também vou trazer uma coisa diferente de tudo Vocês conhecem o canal Acelerados, um canal bem conhecido Até porque um dos apresentadores é o famoso piloto de Fórmula 1, Rubinho Barrichello Rubens, Rubens, Rubens Barrichello do Brasil Mano, vocês devem conhecer o canal, pelo menos já viram o vídeo deles, porque o canal é muito da hora A grande questão, né pessoal, é que eu nunca vi um vídeo falando sobre drift Isso mesmo, uma categoria que está tendo muita atenção de toda a mídia mundial Várias marcas, todo mundo está fazendo alguma coisa E eu acho um pouco estranho que eles nunca fizeram teste, alguma coisa assim sobre o drift A questão é que hoje eu vou procurar eles, porque eu sei que eles estão com stand aqui no salão E eu vou desafiar o Rubinho Barrichello para fazer drift lá no canal deles, no Acelerados Eu não sei se o Rubinho vai estar aqui, porém os apresentadores Cássio e o Gerson Eu acho que eles vão estar por aqui, ou algum produtor do Acelerados vai estar aqui E eu vou fazer esse desafio para eles Portanto pessoal, já conto com a ajuda de vocês para bombardear o canal Instagram dos Acelerados Para eles realizarem este desafio Eu não sei como é que vai ser o desafio, mas vai ser um desafio e eu espero que o Rubinho aceite Antes de ir lá falar com eles que o stand é um pouco mais longe, vou mostrar as novidades para vocês Aqui na Fiat, a novidade é este carro conceito aqui que eu não faço ideia do nome E que provavelmente não vai sair para vender Os carros de fabricação tem o Argo modelo esportivo Tem o 500X, que é um 500 mais altinho Tem esse Cronos bonitão também aí E tem o Mobi também E é isso aí Aqui na Chevrolet a novidade é o Camaro conversível Olha o Camaro conversível, hein? Que coisa bonita Olha a traseira do novo Camaro, mano Que da hora, rapaziada E essa cor muito bonita, hein? O interior do carro também é muito topzera, hein? Aqui também temos novidade essa caminhonete bem grandona Equinox Tem esse carro aqui que está uma galera em volta que eu não faço ideia por que, mano Eu acho que é porque eles estão gravando lá dentro Olha que chique, mano E tem também esse Super Mega Onix Agora eu vou contar uma farsa para vocês que todas as montadoras fazem em todos os salões do automóvel do mundo, mano É uma farsa bem chata e engana muita gente Vocês estão vendo esse Onix, né? É um Onix normal Só que olha só Ele está baixinho, né? Está socado Parece que está rebaixado, não é? Pois é, galera Esse carro não é rebaixado Ele é original Mola original Só que as fabricantes Elas pressionam Elas comprimem a mola do carro Para o carro ficar mais baixinho Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês Mas se eu olhar bem aqui perto Ele tem umas presilhas nas molas Para comprimir a mola Muito engraçado Vocês estão vendo que tem uma tie-up ali na mola do carro, mano? Olha que bizarro E todos os carros são assim Olha só como está baixo Beleza que tem um monte de gente aqui dentro Mas esse carro está socado Na verdade eu falei besteira Que esse Cruze aqui Ele está preparado Ele realmente está rebaixado Não é a tie-up, não Olha aí Todo fuçado, mano Olha aqui, olha quem está aqui, rapaziada Olha o que está aqui Capa da SPA, mano É, patrocinador a nossa aí Olha só, fio transportivo É isso aí, mano SPA com tudo Nos projetos mais tops do Brasil A parceria Eles devem ter feito com a Chevrolet Eu não sei, não tenho ideia Mas é isso aí A gente também está com os patrocinadores top, mano Vamos dar uma olhada agora Nas novidades da Volkswagen Se liga esse carro maluco aqui, galera Olha que doideira A porta abre para trás, mano Abre para frente Vai que doido É o carro conceito da Chevrolet Não faço nem ideia do nome E agora mostrar os carros da linha Volkswagen Esse aqui é o Volkswagen tamanho GG Esse aqui é o Volkswagen tamanho P Ó, esse aqui é o tamanho M E esse aqui é o Volkswagen tamanho G Zoeiras à parte aqui Os carros da Volkswagen estão muito iguais, galera Estão muito parecidos É toda a mesma coisa Só um do tamanho Agora, olha que louco, galera Esse Polo GTS Se liga que da hora, mano Muito top, né, galera Olha que louco LED esse carro, galera Mano, que barulheira, galera Às vezes as montadoras resolvem fazer esse show maluco aí, galera É um sonzeiro, uma barulheira do caramba Vamos embora, cara Tá tão resolvido aqui Vou dar uma voltinha agora, rapaziada Lá no stand da Audi, mano Que a Audi também é uma marca que traz muito carro foda Aqui para o salão do automóvel Só os RS, os S, os carros pica da Galaxy Então vamos lá dar uma olhadinha Confira de perto Olha o stand da Audi aqui, mano Os caras investem muita estrutura, né Eu fico de cara aqui Olha só, mano Os stands aqui são absurdamente gigantescos Muito milionários aqui E o lançamento da Audi é esse aqui, mano Um novo RS4 Galera, que carro animal E esse aqui não dá nem pra zoar Que é carro da funerária, tá ligado? Porque, mano, é muito nervoso É muito brabo esse carro A Audi tem também esse RS3 Que é o irmão mais novo do RS4 Igualmente top, mano Esse carro é um canhão, galera O mais legal é essa cor Que é meio avermelhada Meio alaranjada, mano Olha só Muito da hora, né Olha isso, mano Novo A7, galera Se liga a lanterna traseira Que que é isso, mano Eu quase não entrei em nenhum carro, galera Mas esse aqui, mano Olha isso aqui E, galera, tem esse R8 aqui Mas vai ser meio impossível De tirar uma foto muito legal Gravar Porque, mano, tem muita gente Olha só Tá lotado o stand da Audi E a galera entrando É isso aí Chegando perto Sentando no carro O louco desse carro Que o motor fica exposto aqui atrás Olha só, mano Dá pra ver tudo É V10, rapaziada O bagulho aqui é sinistro E aqui também tem o TT RS A Audi gostou dessa cor Em todos os carros R8 É IS3 TTRS Tudo na mesma cor As a traseira fixa, mano Olha só Que top Só não é mais bonita Que o 370Z Eu ia falar a verdade É baixinha, né Mais discreta Mas bonita O escapamento desses carros Sem palavras, né Vamos dar aquela voltinha Agora no stand da Honda, mano A Honda que é Fabricante muito top de carro Tem uns carrinhos muito da hora Vamos ver o que eles trouxeram De novidade aí Pro salão do automóvel Olha que carro doido, galera Parece de brinquedo esse carro, mano Olha que doideira Olha o banco, mano Que bizarro esse carro Carro conceito, obviamente Mas muito engraçado E o queridinho da Honda, mano Civic SI Coupé Duas portas Mano, lindo demais o Civic Uma pena que no Brasil Carro Coupé não vende, né, galera Uma pena, mano Porque eu acho muito mais bonito Carro duas portas No Brasil, galera Gosta do quatro portas Gosta do automático E aí os fabricantes Não colocam Carro duas portas Porque não vende, né 1.5 turbo Carro forte demais, galera Muito top Bem, estamos chegando aqui no stand Do pessoal do Acelerados, mano Já vou entrar aqui Eu já vou Já me enfolgar aqui, galera Aí, rapaziada Olha aí quem anda aqui Gerson, mano Prazer, satisfação, hein E aí, rapaziada Anda de lado Tudo bem? Prazer estar com vocês aí, hein Rapaziada, Gerson Do canal Acelerados A maioria das já deve conhecer Mas se alguém não conhece, mano Canal Acelerados Referência aí no YouTube De conteúdo de carro E eu lancei um desafio pra galera Pra gente fazer drift No canal de vocês Que eu já tô ligado Que vocês nunca fizeram Cara, eu sou prego no drift Nosso negócio é Tentar andar mais em linha reta, né Porque na competição Na volta rápida Na sprint race Você andar de lado Não é o jeito mais rápido É pior, né É mais bonito Mas não é mais rápido Mas eu acho o drift animal Tem uma baita vontade de aprender Mas a gente precisa ir Antes de fazer uma competição com você Não tem nada acontecendo A gente precisa aprender Fazer uma aula Se você me der uma aula Aí eu vou curtir muito mais Topo muito Então é o seguinte Vamos sentar um pouquinho Aqui, tô cansado Pode ser? Senta aí, ó Chega aqui Aqui, tipo um estúdio aqui, então Estúdio nosso Olha só, mano Então meio que eu vou participar Do acelerado Agora, né Entre as Estúdios acelerado Eu vou sentar aqui É o seguinte O desafio A gente fazer drift Contigo, claro A gente leva o zeto lá Mas é o meu sonho, mano É o Rubinho fazer drift Será que ele aceita, né Cara, eu acho que fazer a aula E tudo lá Eu não sei Mas precisa levar um dia o carro Ou pelo menos ele é de carona De carona é mais difícil que tudo Sério? Ele não ama de carona? E tem razão, mano Porque no drift O cara é de carona Ele fica meio enjoado Assim É ruim É ruim É de carona É fogo Quem gosta de pilotar Gosta de pilotar Eu sei como é que é Eu tô ligado Mas vamos levar o zeto lá Na volta rápida, cara Aí ele faz uma volta Ele não vai conseguir Normal Não consegue fazer O carro ele é blocado É 100% blocado A primeira curva que já faz Ele já chama de lado Ele já vem de lado É um carro impossível Pra fazer tempo Até, claro Ele vai conseguir fazer tempo O carro é muito ruim Pra fazer tempo Tudo que a gente faz nele É pra sair de lado Mas vamos botar, cara Vamos botar Você precisa andar na pista É claro Você vai com ele na pista Pra gente ver como é que é A primeira vez que ele for andar com o carro Ele vai sentir que o carro É muito gostoso E fácil pra fazer drift O carro ele faz drift sozinho Ultimamente eu gravei com o Sartor Que tem um Chevette Ele andou no meu carro Ele já acertou de primeira Ele começou a dar umas 5, 6 voltas Ele falou, cara Parei porque acabou Já, tipo Encheu o saco Vamos falar a verdade É porque fazer drift Com um carro normal De muita potência Não é fácil, né Fazer um driftzão controlado Ali no Velocity Às vezes a gente dá uma brincadinha Tem mais uma técnica Mas, cara Sem dúvida Vamos levar o carro Vamos gravar Desafio pra todo mundo Que tá assistindo esse vídeo Pessoal Vai lá no canal deles Canal Acelerados no YouTube Também tem o Instagram Do Gerson Do Cássio Do Rubinho Barrichello Vamos bombar, galera Ajuda nós aí Conto com vocês Pra vocês aí Daquela força Imagina gravando com o Rubinho Meu sonho, galera Já realizamos muita coisa Esse ano no canal E andar com o Rubinho Parece conhecer ele Já seria Tem que ir lá no Acelerados Também Se inscrever no Acelerados Vocês estão vendo a gente Pra ajudar E deixa o like lá também É nóis Vamos levar você É isso aí Valeu, galera Rapaziada, é isso Então gravamos com o Gerson Campos Mano, cara Gente, boa demais E o desafio tá lançado, galera Agora, conto com a colaboração de vocês Mano Deixa muito comentário Enche muito o saco dos caras Pra gente gravar esse drift No canal Acelerados Mano, imagina o Rubinho Barrichello Fazendo drift No meu 350Z Não sei o que pode ser Mais louco que isso Deixa muitos comentários lá Pra rapaziada A dúvida do Acelerados Beleza? Galera, tava dando um rolezinho aqui Mano, olha essa cara Eu não sei lá Esse é um jipe É um trator, mano É um caminhão isso aqui Um hammer, velho De guerra, mano Olha que louco Mano, olha o tamanho desse negócio, velho Que doideira E eu vou mostrar o interior pra vocês Olha que louco Tipo, um banco é aqui O outro é o banco Ela é 15 metros depois Tem esse negócio Eu não sei pra que que é Mas deve passar muita coisa aqui dentro Olha isso aqui, rapaziada Que loucura esse carro, mano Olha a maçaneta desse negócio Pra abrir a porta Tipo, bagulho primitivo, tá ligado? Negócio de guerra mesmo Ó, fechou Abriu Fechou Olha o painel desse negócio Da Segunda Guerra Mundial Tá ligado? O tamanho do volantezinho Tudo gigante E o volantezinho minúsculo, velho O câmbio ali, galera Olha isso aqui Que bizarro, doido Tudo em inglês aqui, ó Engine stop, run, start Muito louco, velho Hammerzão H1 de guerra Que louco Galera, então é isso, mano Mostrar mais algumas novidades Mas acho que eu mostrei tudo pra vocês Aqui do Salão do Móvel Mostrar umas coisas bizarras aí É isso aí, rapaziada Tamo chegando ao fim Essa série de vídeos Sobre o Salão do Móvel Estou aqui no estande da Nissan O estande onde eu comecei Tô finalizando aqui A queridinha Nissan Galera, espero que vocês tenham gostado Desse de todos os vídeos Não se esqueçam de deixar o like Dar aquela fortaleza De incentivar o nosso trampo E não se esqueçam, né galera De se inscrever aí no canal E ativar as notificações lá Clica lá no sininho Pra ficar ligado de tudo É isso aí Eu sou Bruno Bar Vou ficando por aqui Valeu